. . . . . . Ele foi cair sentado lá na queibancada. No torcedor. Ficou lá na queibancada. Acabou, saiu no sangue. Mas ele estava xingando a troco do quê? Sim, porque eu estava no juvento e ele estava no comer. E ele me xingava, me xingava, me xingava. E eu falei, vem cá, por que sai me xingando? Qual é o motivo? Eu podia pegar na bola. Deu no morro e o juiz viu. Não me expulsou. Aí ele chegou pra mim no trabalho e a gente falou, pô, não me lembro. Será o nome dele. Não me lembro o nome do juiz. Deu amigo meu. Eu falei, eu vi você dar soco no cara lá. Eu podia ter expulsado você. Eu digo, ué. Expulsavam, mas eu... Eu bati nele com maior anegria. Porque ele me xingou, me xingou. Fez muito bem. Fez muito bem. Não me citou nem na soca. Uhum. O cara acabou com assim. Esse cara lá... Esse eu acho que não xingou mais, né? E eu te falei, tem um batei nele ainda lá. Tá torcido, né? Tem um batei nele. とか... oo. Tabii. Tudo bem. 分celED Esérgio Esérgio Obrigado.